O passeio NBDV está sendo organizado hoje, dia 16 de 4 de 2023, vamos aí organizando o passeio de hoje. O pessoal está ali montando o banner, as bikes já está quase tudo alinhadinha, a galerinha está aí juntando, a Unimed já chegou ali, a SMM já chegou ali, todo mundo aqui, bom dia, bora, bora passear. Libera a esquerda, libera a esquerda. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Aí vem os batedores hoje Estão nos ajudando Cadê a animação da galera? Cadê a animação da galera? Cadê a animação galera? Bora lá Cadê a animação? É isso aí Valeu Isso aí Muito bem galera Muito bem galera Cadê o grito de guerra? Um, dois, três Com o dever somos mais fortes Cadê o grito de guerra? Cadê o grito de guerra? Ah Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a animação da gente? E aí E aí E aí